Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos amar esse vídeo de hoje. A gente vai ter o quê? Favoritos no mês, aquele quadro que eu amo, que você ama, que a família brasileira ama, onde eu vou te indicar cinco produtos que eu testei esse mês e que eu amei. E a gente já vai começar logo esse vídeo. Mas antes, esse é o momento que você ajuda a amiga aqui, né? Garante aquela avaliação do vídeo, dá o seu like, te inscreve aqui embaixo se você chegou agora, novo por aqui. E, claro, gente, já grava aqui para ir ao final do vídeo. Letícia Rodrigues, blog no Facebook e Instagram. Estou te esperando por lá. E o primeiro produto, gente, que eu vou mostrar para vocês é um que é assim. É o que eu falo, é amor e ódio com Boca Rosa Beauty. É amor e ódio, porque a base, por exemplo, a gente odeia, não quer nem ver, passa longe, taca fogo, entendeu? Agora, já outros produtos são muito legais. Por exemplo, eu sou muito apaixonada nas paletas dela. A de olhos eu não tenho, então eu não posso dizer se é boa ou se não é. Mas a de contorno é muito boa, de iluminador é muito boa, de blush é muito boa. Então, acho que são paletas que valem muito a pena, sabe? E aí, gente, que ela lançou a Happy Birthday, né? Que foi a edição de aniversário com os queridinhos dela. Achei super legal. Eu costumo guardar as coisas na embalagem, agora tem que ficar vendo a Dona Boca Rosa aqui, né? Toda vez que abre a gaveta. E o seguinte, gente, eu acho essa paleta super legal. Primeiro porque ela é bonita. Ela tem esse acrílico com glitter, que quem não conhece, vamos de zoom. Esse acrílico com glitter. Aí você vai falar, lê? O que tem de mais? Minhas migas, foi inspirada no CD da Rouge. Quem não teve o CD da Rouge, aquele rosa com glitter maravilhoso? Ah, eu amava. Se você amava também, comenta aí. E aí que ela lançou aqui com os produtos mais usados das outras paletas dela. Eu, honestamente, quero favoritar essa paleta porque achei super legal. Para quem não tem nenhuma e gostaria de comprar uma para experimentar, acho essa daqui muito boa, tá? O iluminador é realmente o meu favorito. Na paleta de iluminadores é o que eu mais uso. O blush é o que eu mais uso, apesar de eu usar os outros dois também. E o contorno é um contorno muito legal, tá? Não é o mais quente, que é o que eu mais uso. Mas esse aqui também dá para fazer muita coisa. E eu gosto bastante desse para fazer contorno do nariz. Então, realmente, é uma paleta muito usável. Ela custa, em média, R$74, não é isso, Letícia? R$74. Mas eu acho que em custo-benefício vale muito a pena, entende? E por isso eu resolvi favoritar. Comprei a minha, acho que mês retrasado, foi em fevereiro, né? E aí eu resolvi favoritar justamente por isso. Tem os três produtos que dá para usar muito, que eu uso bastante e que eu acho que compensa. Segundo produto favorito do mês. Gente, tinha uns dias que eu não usava. Eu nem sei se eu já favoritei esse produto para vocês. Porque como a gente traz esse quadro há muito tempo já, às vezes eu realmente esqueço. Mas usei bastante, que foi o BT Glow Shandiburuna Tavares. Para quem não conhece o produto, vamos lá. É como se fosse uma geleia, tá? É como se fosse uma geleia mesmo. Iluminadora. Ele tem um leve glow quando você aplica. Não é brilho, é glow. Você percebe, tipo, eu gosto de aplicar para fazer a pele. Então eu aplico antes da minha base e dá realmente aquele glow na pele. Também é legal para aplicar no colo, sabe? Deixar bonito, mas com arzinho de saúde. Então eu gosto bastante. É um produto caro, mas é um produto que tem um bom rendimento. E existem três cores disponíveis dele. A minha aqui é a Honey, que para mim era o tom que eu mais usaria no meu tom de pele. Enfim, então eu achei mais legal. E eu percebo que é uma cor que a maioria das pessoas quando gosta tem, sabe? Então acho que é uma cor que meio que atende a vários tons de pele. E que eu gostei muito. Ele realmente dá esse ar de saúde e fica lindo para você aplicar no colo. Fica lindo para você aplicar antes da sua base. Principalmente quando são bases levinhas que aparece bem a cintilância por baixo. É maravilhoso. E também acho que a gente... Acho não, né? Tenho certeza. A gente não tem nada no Brasil parecido com isso aqui. Então eu achei que foi um produto também bem inovador esse iluminador gel, sabe? No Brasil é a primeira marca que traz algo assim. Então acho que vale muitos créditos também para a Bruna. Até por ter apresentado um produto muito legal. O terceiro produto que eu vou apresentar para vocês ele veio numa das caixinhas da Uau Box. Agora do mês de março. Se eu não estou enganada, a gente foi na da Ariane. Mas eu não lembro porque vem muitas caixinhas da Uau. Então acaba me confundindo mesmo, tá? Que é esse produto da Almaya, que é o Serum Facial. Ele é um hidratante, tá? É um produto vegano. Ele tem todo um diferencial de ter insumos orgânicos. Contém aloe vera, açaí, copaíbe, cupuaçu. Mais óleos essenciais. É para todos os tipos de pele e para uso diário. Ele é excelente como hidratante? Assim, eu não gostei como hidratante. Então por que você está favoritando ele, né? A louca. Só assim, gente. Só assim. A gente testa o produto, não serviu para uma coisa, vamos ver outra. E assim se deu ele. O que aconteceu? Fui experimentar o produto, achei que ele tem uma textura muito grossa. E de primeira eu falei, nossa, está me incomodando. Ele estava até me incomodando, gente. Realmente, quando eu apliquei eu fiquei sentindo a pele pesada. Aí foi passando o tempo, ele absorveu. E eu fiz a minha make e fui trabalhar. Moris, Moris, eu não usei primer. Eu não uso primer, assim, tipo, para ir trabalhar. Porque eu evito. Porque primer entope os poros e tudo. Então eu evito realmente aplicar no meu dia a dia. E, gente, simplesmente, este hidratante fez a minha maquiagem durar o dia todo. É a função dele? Não, né? Mas eu acho que por ter essa textura mais grossa, ele faz a espécie de primer no nosso rosto. Aí eu falei, não é possível, eu estou louca, vou testar mais vezes. Testei mais vezes. E toda vez que eu uso ele, é a mesma coisa. Duração, acabamento da pele mais bonito. E é surreal, parece que você aplicou realmente um primer. Eu acho que é justamente o fato dele ter essa pegada mais grossinha. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele é bem espesso. Bem espesso. E é grossinho mesmo. Então quando você aplica, chega a incomodar. A pele parece que está pesada. E o cheiro é aquele cheirinho de produto natural. Que eu sempre falo para vocês, né? Aquele cheirinho de planta, de ervas. Mas é bem fraco. Vocês sabem que eu sou muito chata com cheiro assim. E esse não me incomoda. Assim, eu usei muito, mas eu usei muito em função de primer. Não foi de literalmente hidratante. Porque quando eu tenho que passar ele para ficar em casa, assim, o hidratante não é esse que eu vou procurar. Porque ele tem essa pegada mais pesada. Mas para maquiagem, ele é excelente. Então você que recebeu ele na caixinha, amiga, usa como primer. No lugar do seu hidratante, você passa ele para as duas funções, primer e hidratante. Você vai ver um resultado bem legal. Pelo menos na minha pele, funcionou super. É claro que isso pode variar. Se você tiver a pele muito oleosa, pode ser que você nem se adapte a esse hidratante. Justamente por ele ser bem denso. Quarto produto, meus amores, é uma máscara. A Lash Powder... Amigo, está escrito aí. Está isso que importa. É uma máscara de extensão... O que eu achei dessa máscara? Ela é da Clinique. E ela veio numa Beauty Box, edição Clinique, tá? Ela é pequena, gente. Ela é pequena, para vocês terem ideia. Ela é bem pequena. Mas ela tem uma coisa super legal. Que é esse micro aplicador. Ele é fininho, com cerdas bem juntinhas e pequeno. Mas ele é excelente para quê? Para fazer aqui, ó. Embaixo dos olhos. Eu realmente só uso ele mais para isso do que para a parte de cima. Porque eu acho ele muito pequeno para a parte de cima. Mas para embaixo dos olhos, gente. Os cílios inferiores é excelente. Deixa eles super separadinhos. Bem penteados e bem pretinhos. Então, tipo, fica muito bonito. Eu tenho usado direto. E eu acho que ele vai render bem. Porque como eu só uso na parte de baixo, né? Vai ter uma duração legal. Eu gostei. Eu já quero para a vida. Eu não me desfaço mais dele. Porque os grandes, os aplicadores grandes, são ruins para fazer. Já tem que fazer com a ponta do aplicador. E não fica tão bonito. Com esse não, fica lindo. Porque fica tudo penteadinho, sabe? E bem pretinho, bem pintado. Eu gostei muito do resultado. E fora que dura bastante o dia todo. Não senti escorrer. Não teve nada disso. Então, eu já apaixonei nessa máscara. E super indico. Quinto e último favorito desse mês, gente. Comprei uma paleta. Paleta de Game of Thrones. De iluminadores de Urban Decay. Seguinte, gente. Eu estava louca nessa paleta desde que lançou. Só que ela lançou por 200 e lá vai fumaça. Fumaça. Eu falei, gente. Não tem condição se eu comprar uma paleta com 3 iluminadores por 200 e lá vai fumaça. Aí que Sephora entrou numa promoção de colocar ela por 40% de desconto. Inclusive, eu acho que ainda está. Você que se interessar, corre lá. E aí, eu peguei ela por 40% de desconto. E ainda apliquei um cupom de mais 10. Então, ela saiu por 50% de desconto para mim, tá? Eu achei ela muito linda. No total, acho que eu paguei nela 130. Acho que foi isso, gente. 130 e pouco. 140. Por aí. Não foi mais do que isso. E aí que ela é maravilhosa. Olha isso, gente. Olha essa embalagem. Vocês sabem que eu sou apaixonada por paleta. Faço coleção. Então, essas edições especiais sempre me chamam muito a atenção. E aí, quando eu vi por cento e pouco, eu falei, acho que agora vai, hein? Eu não tinha iluminadores da Urban. Eu tenho muita coisa da Urban Decay. Eu tenho muitas paletas. Inclusive, as Naked. Eu tenho praticamente todas. Eu não tenho a 1 e a 3. Porque ainda não consegui comprar a 3. E a 1 porque não vende mais, né? Mas se eu pudesse, inclusive, se alguém tiver e quiser repassar, chama a amiga aqui, tá? Que a gente quer. Me chama. Me chama para te conversar. É o seguinte, gente. Vem três iluminadores maravilhosos. O rosado, o mais douradinho e esse mais bronze. Quando chegou aqui, de primeira eu falei, esse rosado eu não vou usar, esse mais escuro eu não vou usar. Mas, gente, dá para usar todos, todos no meu tom de pele. Ficou incrível. Eu testei já todos, porque eu não me aguentei, né? Me aguentei. E aí, por que eu quero favoritar? Primeiro, porque ela está com um preço bacana, tá? Que cento e pouco eu acho que vale a pena. E o Urban Decay, que é uma marca realmente cara. Segundo, que os iluminadores são sensacionais, tá? Eles são muito lindos. Eles ficam bonitos na pele, eles não têm aquela pegada de brilho. É aquele iluminado que eu sempre falo para vocês, que é a minha preferência nesse tipo de produto, né? Quando o acabamento dele é de iluminado e não de brilho. E eu amo produtos assim. Ele é assim. Ele brilha muito, ele reflete muito. Ele é sensacional. E fora que você provavelmente vai se dar bem aí com todos os tons. Não acredite nesse dia. Esse tom não vai ficar bom para mim, porque ele realmente tem um acabamento muito bonito na pele. Eu até testei em outros tons já de pele. Eu realmente gostei muito dessa paleta. Acho que vale cada centavinho nos cento e pouco. Nos duzentos e pouco, tu deixa para lá, que aí tu conta outro que vai ser a mesma coisa, tá? Mas aí, em especial, assim, essa pegada de mais iluminado do que brilho, eu só consigo achar, gente, nesses iluminadores mais caros. Infelizmente, iluminador baratinho, até mesmo o da Boca Rosa, que eu falei agora há pouco, ele tem a pegada de brilho e não de cintilância. Esses mais caros, eles têm a pegada da cintilância, que eu adoro. Iluminadores da MAC também tem, que é o que eu tenho aqui, que eu conheço. Os da MAC e esse aqui da Urban Decay, que são sensacionais. Acho que também tem um da... Eu esqueci agora o nome da marca, mas é da mesma marca do Bahama Mama, que também é um iluminador sensacional. É da mesma marca, né? Então, eu acho sensacionais esses iluminados que são de cintilância e esse virou queridinho. Eu até estou com pena de usar, gente, porque eu estou com medo de acabar. Entendeu? De acabar. Porque, assim, vou usar muito. Eu tenho uma paleta de iluminadores da MAC que eu uso muito porque eles eram esse tipo de iluminadores, assim, né? Na cintilância que eu amo. E eu uso muito. Eu fico, tipo, ai, meu Deus, se acabar, o que eu vou fazer? Porque é uma edição especial. Se acabar, estou ferrada, porque adoro, gente. Adoro. Sério. E foram esses aí os meus favoritos do mês de março. Eu quero saber qual foi o seu favorito desse mês. Então, comenta aqui. Eu estou sempre de olho nos comentários de vocês. Às vezes, eu não consigo responder todo mundo, gente. Mas eu estou sempre de olho no que vocês comentam aqui. E, às vezes, eu pego indicação de vocês também para testar o produto. Então, comenta aqui que eu quero saber qual foi o seu produto, tá? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo. Cliquem no gostei para ajudar a amiga aqui no crescimento do canal. Te inscreva aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui. E, é claro, me acompanhe nas redes sociais. Já corre lá para a gente ficar juntinho. Letícia Rodrigues, blog no Facebook e Instagram. Estou te esperando lá. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.